Gente, começando o final fantasy 15 A história do rei escolhido Salvador da Estrela A história do rei escolhido A história do rei escolhido A história do rei escolhido Antes da queda Obrigada, sua majestade Pegue seu descanso e vá na graça dos deuses Certo Bem, as princesas serão princesas. Muito para o protocolo royal. Não como você tinha que lhe entregue uma adressa formal. O que é agora? Eu pergunto que eu deixei muito de dizer. Você colocou um grande peso sobre aqueles que iriam com você. Você é o que falar. Eu não pergunto que você me guia o meu irmão, só que você permanece em seu lado. É verdade, Júlgris. Nós vamos ver o Príncipe para Ortizia, se é a última coisa que nós vemos. Sim, o que ele disse. Eu não gosto de romper isso, mas o Corre tem o motor. Dratos, ele está em suas mãos. E outra coisa. Você quer que você faça suas maneiras em torno de seu marido? Você também. Você quer que faça suas maneiras em torno de Niflheim. Você não tem por causa de preocupação. Nem você. Você não pode voltar. Você acha que eu iria? Eu só preciso saber que você está pronto para sair de casa. Não sei sobre você, mas eu estou pronto como nunca. Cuidado no caminho. Não sei sobre você. Eu não sei. Quem é que você será que você semeja. A linha de Lusis vai com você. Pega o alto, meu filho. Traféu conquistado, confronto na capital Capítulo 1 Aqueles que partiram O príncipe Noctis, Luke Skylon, parte da sua terra natal Acompanhado por seus três amigos Seu destino a autista, capital de acordo Onde se casará com Lady Luna Freya Da província imperial de Tenebrie Para formalizar a união dos estados Tenebrie engraçado é o nome do cachorro Do Tales of Symphonia Dawn of the New World Tenebrie Carregando Carregando E carregando E carregando 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 V ciudad SAC- Teorer memorizando Eu acho que podemos esquecer de se descargarmos a nossa camada. Eu pensava que as pessoas estavam amigas fora da cidade. Você só pode ir tão longe sobre a amiguração dos estrangeiros. Você só vai ter que ir para ela. Eu já me empurro. Para a morte da morte. Vamos, se levantar. Vamos, a carro não vai se mover. Eu pensava que a carro deveria nos mover. Isso seria bom. Prontos? Estadinho? Puxa! Por que você acha que é tão heavy? É incrível. Não exatamente até o início do sério, hein, Prince Noctis? Nós nos deixamos nos levar. Olha, essas coisas acontecem. Vamos só esperar que isso não seja um omen. Galadio, me faça um favor. O que? Puxa essa coisa por si mesmo. Por si mesmo? Você não vai ver se nós apenas deixamos. Pronto, não pense nem mesmo. Puxa essa coisa. Puxa essa coisa. Ignaz, vamos, hora de mudar. Não, não. Nós apenas mudamos lá. E é meu turno, Noctis. Seu turno. Minhas mãos me matam. Você quer que eu me matasse? Você quer que eu me matasse? Sim, cara. Tem sorte. Eu tenho um sinal de descanso. Puxa o telefone. É só eu? Ou era que era mais perto? Eu te assurei que a mapa está correta. A mapa disse que o Hammerhead estava lá. Há kadere lá! É literalmente no da janela. Vão a visitar ali em uma mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá e agora não! Final, fã, 2h15. O que é isso? Ei, vocês deixaram a garota esperando. Agora, qual é o príncipe? Ah, olá, sua senhora. Felicidades na sua cascada. Gato do cavalo, né? Gato do cavalo, né? Desculpa por levar tanto tempo. Você melhor salvar suas desculpas por papá. Isso faz você. Cindy, a irmã da Cid. Coloque-a enquanto eu ainda estou jovem. Não o seu pai te disse? Ela é uma clássica custom, não alguma velha caixa. O príncipe Noctis. Ah, sim. Veja. O príncipe. Como eles levam seu velho e derrotaram sua dignidade. O que? Você tem um longo caminho para ir, filho. E aquela escolha de te levar em um lugar rápido. Ela vai levar um tempo. Gato do caralho. Putz, que mulher linda, mano. Que mulher linda. Putz, que mulher linda. Que mulher linda. Putz, que mulher linda. Pela do caralho. Masamume, eu peguei. Masamume, eu peguei. Ele deve ser um dia 1. A gente consegue o nosso segundo troféu Gente, pra começar a Mãe Quest Tem que dar uma volta aqui Tem que dar um tempinho Então eu vejo vocês no próximo vídeo E é assim que tá chamando Ela nos deu um mapa do continente Bom gente, agora tem que dar uma volta aí Dar um tempinho Até abrir a Mãe Quest 1 Até o próximo vídeo, gente